Hum, 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 hum Oi! Tua buceta na minha piroca faz o barulhinho que é bolado Tua buceta na minha piroca faz um barulhinho que é bolado Bapapu, 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 bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta no saco Bapapu, 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 bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta no saco Joga a buceta pra cima, joga a buceta pra baixo, joga a buceta pra cima, joga a buceta pra baixo É o Rick TDA, porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nerd Tua buceta na minha piroca faz o barulhinho que é bolado Tua buceta na minha piroca faz o barulhinho que é bolado Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta, tô no saco Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta, tô no saco Bate a buceta, bate a buceta, bate a buceta, tô no saco A buleco Oi!